Uma tentativa de assalto a uma van terminou mal para um ladrão em Belém, no Pará. O motorista e a cobradora reagiram e espancaram o bandido, que usava máquinas de brinquedo. A confusão começou quando o assaltante entrou na van e exigiu que a cobradora entregasse o dinheiro no caixa. Para se defender, Gabriela partiu para cima do criminoso que estava armado. Ele foi dar um tiro sem conta de verdade, ela vai sair em 15 vezes. Assustado, o motorista parou o veículo na frente de uma viatura que passava no local. Eu vi na manhã procurando a minha cura e quando eu vi, eu me joguei. Mesmo imobilizado, a cobradora continua a dar soco no assaltante diante da polícia. Separe que a arma do policial dispara quando a mulher tenta chutar o assaltante. O atingiu a perna do criminoso que finalmente foi preso. Davi rouba um dinheiro de 20 anos para responder por tentativa de ação. O atingiu a perna do criminoso que foi preso. O atingiu a perna do criminoso que foi preso. Vamos lá! Quem vai se der grupo no assaltante dejorno? O atingiu a perna do criminoso? O atingiu a perna do criminoso que foi preso. Tchau, tchau.